Segundou e eu cheguei do dentista, então deve modificar um pouquinho aí a minha voz, porque né, dentista é sempre uma tortura. Vou passar pra vocês o lembrete de hoje, uma nova notícia, banimento quádruplo. Isso pode acontecer aqui sem que ser awakening e também vamos conferir aqui o banner. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Dentista sem que ser awakening, então bora lá. Começando pelos lembrete de segunda-feira, pra que você comece bem a semana aí, sem perder nada. Não esqueça de comprar aqui os seus upskills no mercado da Arena de Honra. Vamos ver aqui o que tem de novo aqui, sempre mais o mesmo, pra variar, né, nunca atualizei isso daqui. Também temos aí as geminhas do dividir, não esqueça de ir lá no dividir e pegar as suas geminhas. Afinal de contas, semana que vem é o dia de ter o gatinho da fortuna, né, deixa eu conferir aqui. Deixa eu ver, não, o gatinho da fortuna não vai ser semana que vem, mas já dá pra adiantar aqui também. E no mercado pegar o seu pacotinho de 10 jamanques, beleza, aqui também. E depois já fazer aquela hospedagem que eu não vou farmar agora, né, beleza. E o melhor de todos, né, dos lembrekes, é o campeonato de cavaleiros, que desta vez já está disponível pra você pegar uns fragmentos de livro, mais gemas temporárias também de 30 dias. Lembrando que a quantidade de gemas é conforme o seu rank, beleza. Então fica ligado nessas recompensas aqui também. E obviamente, não esqueça de tentar fechar aí alguma coisa que está pendente no Festa do Castelo. Aí já passei aqui os lembrekes pra vocês, vamos conferir aqui então o que que temos no banner. Então de acordo com os spoilers, né, que eu passei pra vocês no final de semana, vai ser aí o banner do Sukiô e do Asmita, sendo que o destaque vai ser o Sukiô que vai entrar na pool de vocações. O personagem aí, incrível, que está entre os próximos a receber também o Despertar da Armadura, né. Obviamente o Campo Divino é o que tem mais chance de receber o Despertar da Armadura, mas o Sukiô não está tão longe de receber, né. Ele está entre os próximos cinco mais antigos aqui do game também. Que inclusive foi o vídeo anterior, né, eu comentando sobre quem tem aí a maior possibilidade de receber os próximos CRs. Então se você não viu esse vídeo, gostaria de ver, eu vou deixar nos cards junto com os spoilers também, tá certo? E falando no servidor chinês, vai ser acrescentado aí o nosso Hagrid de Touro. Ele aparentemente não vai ter nenhuma alteração, então a T-Cente desenvolveu um trabalho aí que eles estão gostando. Agora é testar nos duelos sagrados para ver se ele está realmente palunciado. A galera está bem animada aí com o Hagrid de Touro, né. Muitos comentários positivos sobre ele. Mas amanhã, que é dia das enquete no canal, na resposta de enquete, eu vou trazer o resultado da enquete. Se a galera está gostando ou não do Hagrid de Touro. Eu, para falar a verdade, eu estou gostando muito. E é um meta que eu realmente estou querendo ver aí, que ele deve impactar bastante no meta, né. Mas, como posso dizer assim, retardar aí um pouquinho essa galera que está com builds muito rápida, muito denuda. De Defto, Jartemis e tal. Eu acho que ele poderá ser um bom counter. Não ele sozinho, né. Mas ele vai ser uma adição para redução de dano absurda aí no game, né. Ele com XUMM, dupla Aldeba, né, Estion Sapuri. Acho que vai atratar bastante essa galera que consegue vencer aí na rodada 1. Então, vai ser uma boa adição aí para o meta. E para fechar, o Kax, ele postou aqui as notas de atualização do servidor chinês. Onde informa, né, que não teve nenhuma alteração no Hagrid de Touro. Além de informar que ele vai ser acrescentado nos duelos sagrados. E, cara, essa aqui é a melhor notícia. Quádruplo plano em duelos galácticos. Ou seja, bânimo quádruplo que teremos nos duelos galácticos. O que ele formou aqui é onde haverá banimento triplo. Agora vai ser banimento quádruplo. E eu gostei muito mesmo dessa notícia. Óbvio que isso aqui vai ser mais baseado no ranking lendário e imortal. Que é onde tem um banimento triplo. Porém, vamos conferir no jogo se realmente vai pegar o imortal também. Eu acredito que poderia ser muito mais interessante manter o banimento triplo no imortal. E no lendário ter o banimento quádruplo para ficar por escala, né. Obviamente, jogadores que já são mais antigos têm menos dificuldade nessa quantidade de banimento. Mas para jogadores mais novos, aumentar a quantidade de banimento. Essa galera que está aí em ascensão. Quando chega um banimento a mais, é menos uma unidade que ele poderá jogar. Mas eu gosto muito dessa possibilidade do banimento quádruplo. Porque dá para a gente jogar com alguns personagens mais off-meta, né. O personagem é cheio de cauter, por exemplo. A gente consegue banir mais um cauter e ainda banir quem que a gente realmente tem dificuldade de enfrentar. Então, eu acho super válido. Quanto mais banimento, para mim, melhor. Para a gente começar a jogar com a galera off-meta também. Banir Shummm, banir Artemis, banir Tanato, banir Serafina. Só eu, com esse banimento quádruplo aqui, eu já fico muito feliz. Fica muito mais acessível para eu jogar com mais personagens da Tier 2. Até mesmo de Tier 3 mais superiores. 3 mais, né. Então, é isso, né. Eu hypei bastante nessas notícias. Eu vou abrir, inclusive, uma enquete agora também. E gostaria que vocês participassem lá na aba Comunidade, no canal. Que aí amanhã eu trago o resultado. Do resultado, né. Do rasgo de tudo, como que foi o hype referente às primeiras impressões dele. E também referente aos resultados de hoje. Do banimento quádruplo, se a galera está animada ou não. Pelo texto do Caxi, aparentemente vai acabar o banimento triplo. No imortal, ele vai virar quádruplo. Mas eu ainda fico com aquela expectativa que poderá manter o banimento triplo no imortal. E o banimento quádruplo no lendário, né. E, obviamente, isso vai pactar bastante aí nos personagens que na Tier List ficam em Tier 1. Que normalmente são os personagens de Tier 1 que são mais banidos no game. Que, inclusive, já devo atualizar, né. Essa Tier List, a última que eu tenho aqui é de setembro barra outubro também. Mas, semana que vem eu devo trazer aí uma atualização nessa Tier List. Vamos esperar o rádio de todos sair nos duelos galácticos primeiro. Pra eu fazer essa Tier List dele também, né. Já dar aquela inclusão nele. Então, semana que vem, quarta-feira, ele deve chegar nos duelos galácticos, no feriadão. Eu atualizo aí e já lanço a Tier List de novembro pra vocês. Mas, se vocês quiserem ver aí, Tier List de quem são as melhores opções hoje no metagame. Dá uma conferida nesse vídeo se você nunca viu. Que, normalmente, os Tier 1 são os mais banidos aqui. Mas, nem sempre, né. O Deftow, eu não coloquei ele como Tier 1. Coloquei ele como Tier 2 aqui, se eu não me engano, na Tier List. E ele é uma unidade bem banida. A galera tem pavor de controle, né. Aqui no game também. Mas, eu gostei demais pela possibilidade da gente poder ter mais chances de jogar com alguns personagens off-mata. Que tem uns counters muito pontual. Eu, por exemplo, gosto muito de jogar com o Milo Divino. Quem acompanha as minhas lives sempre vê o Milo Divino na live, inclusive, também. Tem personagens aqui, por exemplo, que eu gosto muito de jogar, mas é bem pontual. É o Muzinho, né. O Mu, que eu tenho um vídeo gravado em algum momento. Eu vou soltar o vídeo do Mu aqui no canal também. Mas, o Mu, eu curto muito jogar com ele. O Ophio, que saiu aí do meta por causa de alguns personagens, vai ter essa possibilidade de poder jogar também com muito mais facilidade. E é isso, galera. É sucesso a Iori Divina aí, ó. Que é uma unidade aí bem paia de... Não é bem paia, mas é uma unidade que precisa de bastante defesa. E ele fica atrás de alguns atacantes. Então, já pensou em banir os top atacantes do game? Thanatos, banir Kannon, banir Shuro Divino, banir Afrodite. E aí você começa a jogar com os DPS de segunda linha, podemos dizer. E aí entraria aí um Sukiyo, um Ayori Divino, né. Eu tô muito hypado com esse... Com esse, como é que fala? Banimento Quadro. Talvez eu faça até algumas lives temáticas, né. Jogando aí com... Ah, vamos banir tais personagens pra gente jogar com tais unidades, né. Então, igual eu citei agora, vou fazer um dia de... Não, eu tenho que fazer lá, mas inspirando vocês mesmo, né. Ah, eu quero jogar hoje, não vai ter curandeiro no PVP. Vamos banir Odisseus, vamos banir Hypnos, vamos banir Saori, vamos banir... Quem é outro curandeiro? Ah, nem Semana e Gold. Pronto. É X1MM, né. X1MM é mais tosco. Dá pra fazer esse tipo de condições de PVP, saca? Embora a gente tenha mais curandeiros ainda, né, que dá pra jogar. Mas, pô, você baniu esses quatro, talvez o inimigo não tenha esses quatro investidos. Ou ele não preparou quatro curandeiros para jogar. Entende? Então, isso aí é bem bacana pra gente até mesmo fazer alguns dias de PVP temático. Eu gostei demais disso e estou muito hypado. Mas, eu gostaria de saber de vocês, nos comentários, aqui no vídeo, o que vocês estão achando sobre isso. E participar lá na aba comunidade, pra participar da enquete e amanhã trazer o resultado pra vocês. Se a galera tá aprovada ou não. Eu sei que muitos jogadores não irão participar, porque vai ser ranks mais alto, né. Vai ser ou imortal e lendário, ou somente lendário. Mas, em algum momento, vocês poderão ter a chance de chegar nesses ranks mais alto, evoluindo aí sua conta. Deixando os personagens mais full 5 e fechando mais o seu pavilhão pra você aumentar aí o seu nível de rank lá nos duelos galácticos. Em algum momento, você vai chegar lá e você vai ajeitar sua conta. Mas, de qualquer forma, no rank atual que você tá, você gostaria que tivesse ou não, beleza? Pense mais ou menos assim, eu, desde o ouro, já queria estar no banimento do quadro. Quando eu jogo a minha conta secundária lá no ouro, nossa senhora, é difícil só ter um banimento, um monobanimento. Acho horrível, né. Mas, enfim. Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí das notícias de hoje. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Que pode ser um vídeo de sumos do nosso Wakeronte. Se eu resolver, vou pensar se vou pegar ali hoje ou não. Como a minha boca tá meio zoada, então, não sei se eu vou fazer live. Aí eu já nem faço questão de pegar ele, mas talvez eu devo pegar ele e vai ter um vídeo 2 hoje, beleza? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus